Olá cozinhómios e cozinhómias, olá gente linda do meu canal, eu sou o Zé, este é o canal cozinhómios e hoje vamos fazer mais uma receita, uma receita como sempre, diferente. Antes de mais nada quero desejar a toda a gente ver este vídeo uma belíssima Páscoa, hoje é domingo de Páscoa, você só vai ver este vídeo amanhã. Hoje vamos fazer cabrito assado no forno, como lhe soa, pois é, quem ainda não é inscrito, quem ainda não é cozinhómiu ou cozinhómias, quem ainda não faz parte desta família linda de cozinhómios, pode ser lindo de um momento para o outro, à distância de um clique, basta inscrever-se no canal, ativar o sininho e deixar like, 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 like. Quero também, antes de começar o vídeo, mencionar as minhas parcerias, que vou deixar os links na descrição do vídeo, uma delas é o site Receitas e Dicas, vai encontrar o link na descrição do vídeo, e outro é uma página de Facebook, Setúbal do Sado, o link vai ficar também na descrição do vídeo. Produção, roda a vinheta, vamos ao vídeo! E assim, estes são os ingredientes para o nosso cabrito no forno. Nós vamos ter oito pessoas, por isso estão aqui cerca de 3,5 kg a 4 kg de cabrito já cortado, e deixei-o em água, limão, laranja e duas folhas de louro de um dia para o outro, exatamente para tirar aquele cheiro pesado do cabrito. Isto não era necessário fazer, se fosse um cabrito para aí de 5,5 kg, nós não encontramos um cabrito pequeno, e depois, também porque somos oito pessoas, um cabrito de 5 kg provavelmente não ia chegar. Assim, temos aqui, cerca de 3,5 kg, 4 kg de cabrito, um quilo e meio de batata cortada, assim, a longo, a comprido. Depois, temos aqui, duas cebolas, não são muito grandes, eu diria que são médias. Temos, temos duas folhas de louro, alguns raminhos de rusmaninho, oito dentes de alho picados grosseiramente, duas colheres de sopa de banha bem cheias, uma colher de sopa, ou talvez um pouquinho mais, mas não, será duas colheres, será uma colher, uma colher e meia de colorau. Depois, temos aqui, cerca de 300 ml de vinho branco. Isto é tudo para a marinada, menos a cebola, a cebola não é para a marinada. Temos sal, a gosto, e temos cerca de 300 ml a 400 ml de azeite. Estes são os ingredientes para o nosso cabrito e vamos começar a fazer a marinada. E assim, vamos começar a fazer a nossa marinada. Vamos juntar, numa tigela, por exemplo, já o alho, o rosmaninho, vou chegar isto tudo um pouco mais para a frente, para saber melhor, o rosmaninho, a banha, o vinho branco, as duas folhas de louro, este louro é fresco, vamos partiu-lo assim um pouco, e o colorau, o azeite, o sal, se quiser adicionar pimenta preta, também pode, eu não vou fazer hoje, no cabrito, e agora, para mexer isto tudo, você pode fazer com um garfo, mas, o melhor mesmo, é ser com as mãos, está a ver? Eu calcei as luvas exatamente, por isso, vamos meter aqui a colher, e agora, enfia-se aqui as mãos, e, mexe-se bem, toda a marinada, tentar evitar, que fiquem bocados de banha, que ela, derreta, está a ver esta marinadazinha, ok, agora vamos passar à fase, de, meter o cabrito, na marinada, e deixar lutar, por volta de 4 a 5 horas, e só depois, é que vai ao forno, bora lá, produção, bora lá, vamos então passar, a marinar o cabrito, eu, eu, estou a acompanhar, a confeção, desta receita, com, um, Campari Soda, a minha, a nossa, e a vossa saúde, hum, está bom, o Campari Soda, é logicamente, a acompanhar, a confeção da receita, não vai acompanhar, o cabrito, depois, com, Campari Soda, isto é apenas um apetivo, eu já estou a tomar, o meu apetivo, enquanto estou a, a cozinhar, assim sempre, lembre-se, que eu deixei, o cabrito, 24 horas, em água, com rodelas, de limão, laranja, e duas folhas, de louro, assim, a marinada, você já viu, no vídeo anterior, ou na parte, do vídeo anterior, e agora, vamos começar, por, marinar, o cabrito, se como isto, vai fazer falta, duas tigelas, eu vou marinar, já assim, oh, molho aqui, olha que marinada, vem cá, meu senhor, vem cá, olha que marinada, tão bonita, olha para isto, olha lá, olha para isto, depois, logicamente, vou dividir, como se diz, no lentejo, vou dividir, o mal, pelas aldeias, ou seja, vou dividir, esta marinada, toda pelas tigelas, não é? Já aqui, esta perninha, aqui, um bocadinho, esta marinada, atenção, vai fazer falta, também, para as batatas, não é? As batatas, no fim, a gente, molha-as, na marinada, de onde tiramos a carne, e, juntamos as batatas, ao cabrito, no tableiro do forno, não é? E pronto, e, é isto, mais ou menos, como você vê, vou mostrar, a parte da perna, eu dei-lhe dois cortes grandes, até cortar mesmo o osso, está a ver? Agora, vou meter, esta carne, toda aqui, na marinada, e, depois, vou dividir, vou tirar um bocado, desta marinada, para pôr aqui, olha aqui, pronto, esta é a marinada, daqui a bocado, vamos, então, espalhar o cabrito, pelo tableiro do forno, e levar, o cabrito ao forno, até lá, fique bem, até já, e levar, e, e, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto